Hoje vamos falar sobre um tema que é cada vez mais atual, que é a rinoplastia ultrassônica. Para começar, precisamos entender um pouco sobre o nariz. O nariz é formado em uma porção cartilaginosa e essa porção de cima, que é a porção óssea. Na rinoplastia, o que realizamos? A alteração do esqueleto nasal, tanto da cartilagem quanto dos ossos. Para realizar as fraturas, então, nos ossos nasais, contamos com quatro instrumentos. O primeiro é o martelinho, que sempre foi o classicamente usado. O segundo são as raspas, o drill ou a broca. E, por último, o que veio mais moderno hoje é o piezo. O piezo é um instrumento que corta exatamente no osso. Ele vibra na frequência do osso. Então, se colocado em cima da pele, ele não machuca a pele. Se colocado em cima de músculos, vasos, nervos, ele não machuca. Ele corta apenas o osso. E quais são as vantagens, então, do uso do piezo? Bom, conseguimos abaixar o dorso, os ossos, o nariz, exatamente onde queremos. Conseguimos, então, realizar as fraturas no local que desejamos, exatamente. E conseguimos realizar a escultura do nariz. Literalmente, conseguimos esculpir o nariz do formato que quisermos, como planejado antes da cirurgia. Com o uso dessa tecnologia, a recuperação costuma ser mais rápida, porque tem menos edema, tem menos lesões de partes moles ao redor do nariz, menos hematoma e menos inchaço. Então, com isso, o paciente consegue recuperar mais rápido e voltar às suas atividades mais precocemente. Legenda por Sônia Ruberti